Música Bem vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco E finalmente estamos com a versão do R-Infector 2 da pista mais famosa do mundo Nürburgring, 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 o Inferno Verde Finalmente chegou no simulador do Estúdio 397 E estamos aqui com o GT3, GT3 Pack Um pacote muito bom do R-Infector 2 que tem McLaren, Convertis, Bentley, Mustang, Mercedes Que é o que eu estou pilotando Tem uma grande variedade de carros da categoria GT3 para você escolher Uma seleção bastante peculiar com carros que não costuma ter em outros simuladores Voltando para a pista Cara, aí está sensacional A pista está sensacional, eu acho que é a versão mais bem feita, mais imersiva já feita de Nürburgring Demorou, mas eu acho que valeu a pena O Estúdio 397 acertou em cheio isso aqui A inteligência artificial ainda está penando um pouco Então provavelmente vocês vão ver algumas barbeiragens, alguns acidentes Mas eu já dei algumas voltinhas aqui na pista para me readaptar ao circuito E está impressionante, cara Eu pretendo fazer um comparativo entre as versões do Assetto Corsa, do iRacing e do R-Infector 2 Para a gente poder ver Opa, caramba Eita Nossa senhora aqui Essas questões da inteligência artificial ainda tem que melhorar Também um warning de cut track De cortar o caminho Queriam que eu fizesse o que? Essas questões da inteligência artificial ainda tem que melhorar Mas eu estou falando especificamente da pista aqui Dá passar esse cara logo? Porque já deu uma afunilada ali O pessoal que ficou para trás no acidente Meio que se distanciou do resto do pelotão Enfim, eu estou falando da pista E assim, em termos de ambientação Em termos de qualidade dos gráficos O R-Infector 2 tem um gráfico muito bonito Mas ele tem menos efeitos especiais Embora eu ache que está com um blur Muito esquisito esse jogo aqui Nesse momento Eu não estou entendendo muito esse blur Mas de modo geral os gráficos do R-Infector 2 São mais opacos Não mentira, não é opaco que fala Mas sem muito efeito de pós-processamento O que eu gosto muito porque dá um ar mais realista Nos gráficos Às vezes, por exemplo, o Project K Tem uns efeitos de brilho, de sombra Muito exagerados Que num jogo mais fantasioso Seria legal, mas No simulador as coisas ficam meio esquisitas Então, tirando esse blur Eu gosto dos gráficos do R-Infector 2 E a qualidade do trabalho gráfico Feito aqui nessa pista É impressionante A vivez Sei lá O quão vivo Tudo parece, tá? É muito legal, cara Questão de Similaridade com a versão real Eu acho que não tem muito o que questionar Porque ruim Dá pra questionar também A minha Habilidade tenebrosa Em questão de Comparação com o traçado real Eu acho que é bem tranquilo Porque são pistas Todas essas três Que eu citei E o R-Infector 2 Tá incluso nisso São pistas escaneadas a laser Então, traz Opa! Primeiro Carrossel aqui Então, traz toda A precisão Que a gente gosta de ter Nesses joguinhos aqui A ambientação Tá muito bonita, cara Isso dá um realismo a mais Dá uma imersão a mais Eu sempre achei a versão Do Assetto Corsa E do iRacing Bastante parecidas Cada um Com o seu ponto forte Mas De modo geral Elas Têm qualidades semelhantes Mas Eu acho que é do R-Infector 2 Veio pra Mostrar Como que faz Como que Como que se faz Um Um inferno verde Com toda A qualidade do mundo Olha que legal, cara Tá muito bonito As árvores A densidade das árvores Não sei, cara Tá bonito pra caramba O que vocês Talvez não tenham percebido É que esse é o meu Primeiro vídeo Com o Os monitores De 27 De 27 polegadas Que eu Peraí Que eu comprei Recentemente Eles chegaram Essa semana E eu também Tô gravando Com a minha GoPro Sessions Que é uma GoPro bem pequenininha Que dá pra Finalmente Eu colocar Na altura Dos meus olhos Pregada Na minha cabeça Ui Do modo Como eu gostaria Que fosse Badeira amarela Eu gosto Dessa câmera Na minha cabeça Porque dá Pra vocês Verem Os meus Movimentos Embora A câmera Estática Também Deu Um aspecto Cinemático Bastante legal Que eu Sempre tento Colocar Nos meus Vídeos Sempre Tento Colocar Não significa Que eu Sempre Consiga Alguns ajustes Ainda Precisam Ser Feitos No meu Monitor Mas eu Acho Que eles Estão Bem Alinhados Já Se vocês Tentarem Ver As bordas Entre O monitor Central E os Monitores Laterais Estão Tudo Bem Alinhados Alguns Milimetros Precisam Ser Ajustados Ainda Mas eu Chego Lá Tentando Ajustar O campo Field Of Field Também O campo Divisão Mais uma Voltinha Meu Deus Alguém Bateu Em mim Ali O que Aconteceu Ainda bem Que eu tirei Os danos Nossa Que pancada Estúdio 397 397 397 É o recorde De voltas Que já foi Dada Numa 24 horas De Le Mans Foi daí Que o estúdio Tirou o nome Deles Criativo Olha o Bentley O Bentley É o GT3 Mais bonito Já feito Eu adoro Esse aspecto Arredondado Dele Que dá Uma sensação De ser Um carro Antigo Mas Obviamente Com uma mecânica Extremamente Moderna Gosto demais Eu gosto Do Mercedes Também Que eu estou Pilotando Porque tem Também Esse aspecto Arredondado Essas linhas Arredondadas Acho bonito É uma discrepança Que dá Entre a estética E a mecânica E a tecnologia Da parte mecânica Que pra mim Fica bem legal Fora que é um Bentley Né cara Bentley É diferenciado Nossa Que ultrapassagem Bonita Meu Deus Vou pra pista Eu não sei Eu não estou Pera aí Eu não estou gostando Desse blur Que o Que o Hackfactor Opa Está do meu lado Aqui cara Fiquei encaixotado Vai me passar De novo Vai doer Coisa linda Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Estou falando A inteligência artificial Está muito esquisita E está com pouca agressividade Está só 25% De agressividade Mesmo assim Eles estão dando Umas Umas navalhadas Muito Pouco comum Quando se trata De inteligência artificial No R-Factor 2 Parece até Um pouco Do assento Corsa Lá no começo Quando o assento Corsa Tinha também Versões bizarras De inteligência artificial Hoje está tudo bem Melhor Está tudo lisinho Nossa senhora Essa subida Aqui é perigosa Que o carro Saia de frente É uma beleza É muito íngreme O peso Vai tudo Para a traseira A frente Fica solta E aí Sai de frente Demais Amigo Toma cuidado Por isso que vai deixar O carro Seguir o caminho Dele Para a parte Esquerda Da pista E não tentar Virar muito Porque aí De repente Ele Ele embica Para a direita E você não consegue Mais voltar Eu estou com Monitores da Dell São Três monitores De 27.5 Polegadas 75 Hertz Deu uma Diferença Ok Não é Nenhuma Diferença Extraordinária Comparada Com 60 Hertz Mas Dá para sentir A diferença Mas no mais É isso aí Pessoal É uma voltinha Aqui Eu tive pouco Tempo Para Para treinar Para corridas Online Essa semana Foi bem Intermutuado Hoje é domingo Eu trabalhei O dia inteiro Hoje Trabalhei Das 7 A 5 Da tarde Nossa senhora Como que treme Isso aqui Então Está tudo muito Corrido Para mim Essa semana Mas eu não queria Deixar De gravar vídeos Vou me esforçar De novo Para poder manter O canal Sempre ativo Só que as vezes Não dá para Correr online Correr sem treinar Online Eu não gosto Eu acho Que eu corro Muito mal Se eu não treinar E acabo Prejudicando Não só A minha experiência Mas eu posso prejudicar A experiência Das outras pessoas Também E isso não é legal Então Quando não dá para treinar Eu vou correr Offline Aqui A gente tenta brincar Da maneira que der Mas essa semana Com certeza Vem mais vídeos Aí Muito provavelmente Vídeos do iRacing Correndo online A pista está R$ 55 No Steam Ela é cara Não vou falar Que ela é barata Que ela é Acessível Ela é muito cara Ainda mais para nós Que Quando converte para real Tudo fica caro Então Tem essa questão E por isso Que eu não sei Falar se vale a pena Ou não Para mim vale Mas é o que eu jogo É isso aqui É o que eu gosto De fazer Mas Eu entendo Quem acha Que não vale Quem passa longe Desses preços Quase abusivos Do Refector 2 O triste É porque A Steam Sempre tem Preços diferenciados Para o Brasil Mas quando é Esses pacotes De DLC Do Refector 2 É sempre A conversão direta Aí quebra as pernas Vamos tentar Passar o pessoal Aqui Vamos ver Vamos lá Meu Deus O que você fez Cara Olha aqui O que esse maluco fez Passamos mais um Passar esse Mercedes Aí da frente Também Vamos tentar Sair forte Daqui Ele está no vácuo Do McLaren Ali na frente Não vai dar Não sei que o McLaren Venha para o meu lado Talvez aí eu consiga Vamos ver Sem condições Vai doir Ai Que droga Tudo torto Está tudo torto Não 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 Eu cruzei Eu não sei se eu cruzei Meu carro afogou Acho que eu cruzei A linha Não cruzei Puta Cara Que decadência Mas Caramba Nossa Se eu não fiz As cagadas No meu canal E a Gui Não liga Vai Não vai Eu não sei se eu cruzei Acho que eu cruzei Está vendo a linha Ali na frente Mas é isso aí Pessoal Vamos encerrar Por aqui A gente se vê Nos próximos vídeos Falou Pessoal